Então, eu quero começar falando do teu princípio. Qual a tua primeira lembrança? Tua primeira lembrança de contato com a arte? Eu sei que você não queria ser ator inicialmente, não era uma coisa que você pensava de criança. Mas o primeiro contato com a arte, você lembra qual foi? Sim. Eu fui adotado pela dona Olga, minha mãe, Vilma. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos. Aí, minha madrinha viu minha mãe e eu pequenininho no colo dela. Falo para a minha avó, a mãe dela, que depois eu comecei a chamar de avó, para pegar uma moça para trabalhar de doméstica na casa delas. E aí, minha avó falou, não gosto de empregada com filho, não gosto de empregada com filho, não gosto de empregada com filho. E aí, hoje, as meninas começam a ter vida sexual com 12, 13 anos. Mas nos anos 60, uma menina de 16 anos com uma criança, é uma criança com outra, né? E aí, de tanto que minha madrinha insistiu, a dona Olga insistiu para a dona Maria, para ver a dona Vilma comigo, pequena. Aí, minha avó acabou deixando minha madrinha levar minha mãe lá, e me viu e gostou de mim. E elas acabaram pegando minha mãe para trabalhar na casa delas. e minha mãe foi trabalhando, 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 trabalhando. Às vezes sumia, às vezes aparecia, às vezes sumia, às vezes aparecia. Minha madrinha acabou me batizando e me adotou. E aí, minha madrinha me vestiu de branco até os seis anos de idade. Então, imagina, uma mosca no leite, né? E aí, minha madrinha, ela tinha um porte, assim, tipo, de matrona, mama italiana. O pessoal fala que minha madrinha lembrava um pouco a Lélia Abramo. Lembra da Lélia Abramo? Claro! Minha madrinha tinha esse porte, assim, de italianona, né? E aí, quando eu tinha seis anos, um pessoal do Moacir Franco tinha um programa com o Moacir Franco, com algumas crianças. E eles perguntaram para minha madrinha se deixava eu participar. E aí, minha madrinha deixou eu participar. E aí, era um programa na Record. E eram muitas crianças com o Moacir. E aí, ele sempre me chamava para ou fazer entrevista ou para cantar. Porque eu sempre cantei, eu cresci cantando. Minha mãe sempre cantou muito. Minha madrinha também sempre cantou muito. Então, eu sempre, ou eu cantando ou eu fazendo entrevista com ele. Eu era sempre meio destacado nas crianças, no meio das crianças. E aí, esse programa não continuou. Porque hoje tem uma legislação muito forte em cima das crianças que trabalham em audiovisual e teatro para priorizar o horário de escola, né? Claro, claro. E lá era complicado. A gente gravava de noite, de madrugada e tal. Aí, o programa acabou. No mesmo ano, eu fiz um programa chamado Roquete Pinto, que era um programa de premiação que tinha. Na época, nos anos... Em 1970, o Brasil ganhou a Copa no México. E eu fiz representação do Pelé. Mas eu nem sabia o que eu estava fazendo lá. Eu lá, o pessoal me carregando. Eu tinha um camisa 10, como se eu fosse o Pelézinho. E aí, o pessoal, no programa do Roquete Pinto, eu comecei assim, sem saber a troco das quantas. E aí, eu fiz depois um curta-metragem também, que era um curta de três raças. Uma criança branca, uma negra e uma japonesa. Eu fiz a criança negra. E ficou por isso mesmo. Mas eu comecei assim, de repente. Mas aí, chegou a vontade, que não quis parar nunca mais.